Muito bem, por essa ninguém esperava. O ator Will Smith, revoltado com as piadas feitas por Chris Rock sobre a sua esposa estar careca, dá um soco no comediante durante a cerimônia do Oscar. Will Smith, minutos depois, ganhou a estatueta de melhor ator. E por que a esposa dele está sem cabelo? O que está acontecendo com ela? A gente vai tirar as dúvidas com um especialista daqui a pouquinho. De volta ao Distrito Federal, o soco também. Primeiro foi o síndico que apanhou. Agora, o funcionário de um prédio em Águas Claras que tomou um soco, Kátia Gomes. Pois é, Malta, infelizmente, parece que isso está virando moda, moradores agredirem funcionários de prédios aqui em Águas Claras. Esse caso foi na quinta-feira da semana passada. E a imagem não mostra o exato momento do soco. Mostra pouco momento depois, quando esse funcionário coloca a mão no olho, sentindo dor. Logo depois disso, ele pediu demissão aqui do condomínio. Já vamos falar contigo, Kátia. Obrigado. O fazendeiro Eumi Caetano, acusado pela polícia de ter ajudado o serial killer Lázaro Barbosa a fugir, morreu. Maicon Leão. Exatamente, viu, Malta? O homem de 75 anos que foi acusado de dar cobertura para Lázaro Barbosa, que fez uma fuga cinematográfica, começou no Distrito Federal e passou por cidades goianas, morreu durante esse fim de semana. A gente traz os detalhes. A morte foi confirmada pelo advogado dele. Obrigado, Maicon. Até já. O homem é preso por filmar mulheres sem roupa em banheiro de posto de combustível. Vitória Mello. Pois é, Felipe, esse homem de 35 anos já tinha sido flagrado fugindo do banheiro feminino em outras ocasiões. Só que dessa vez ele foi preso. E para os militares ele contou que essas imagens eram para satisfazer seus desejos sexuais. Inacreditável, mas daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes, Felipe. O pai da Sandra Fernandes, o pai dela, da mulher que em surto psicótico teve relação com um mendigo dentro do carro, registrou queixa na polícia contra o morador de rua por difamação contra a Sandra. O Givaldo, o morador de rua, tem exposto a intimidade da Sandra em várias declarações em público. A mulher continua internada em um hospital psiquiátrico. E a imagem que você está vendo aí na tela é dele sendo abordado por populares nas ruas desde que ficou famoso. E veja, cheirando o cangote de uma mulher que pede para tirar foto com ele. Dobra o número de brasileiros que procuram o Canadá para irem embora do Brasil de vez e morar no Canadá para sempre. A crise socioeconômica do Brasil e a necessidade do Canadá em obter mão de obra ajudam a explicar a disparada de brasileiros rumo ao país norte-americano. Mas, se mudar para lá, não é tão simples como muita gente pensa. A chuva no DF vai embora e a gente já começa a preparação para o fogo da seca. Quem olha assim, pensa que esse incêndio por aqui foi causado por uma guimba de cigarro ou aleatoriamente provocado por alguém. Mas não. Ele foi causado com um propósito que você vai conhecer agora. Se começar um incêndio lá embaixo, se alguém riscar um fósforo ou um isqueiro ali próximo da lagoa, essa área aqui que a gente manejou, ela não vai ter propagação de incêndio. Sejam muito bem-vindos. O nosso jornal já começou. Pessoal, o número de casos que a gente tem mostrado aqui no jornal de pessoas que andam perdendo completamente a paciência e o juízo por motivos banais é impressionante. Na semana passada, você que está em casa acompanhou a história do Ab Kalil, o síndico de um prédio lá em Águas Claras, que tomou um baita soco no rosto dentro da academia do prédio onde ele mora e trabalha, porque ele reclamou com um personal trainer, o Henrique Paulo Sampaio, que o saco de boxe pendurado no teto estava danificando a estrutura lá da academia. Muito bem, tomou um soco, foi parar na UTI, quase que morre. Agora a gente fala de um outro caso que aconteceu em Águas Claras também no fim de semana. Um funcionário de um prédio agredido por um morador. Quem está lá no local e tem os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Boa tarde, Kátia. É com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, infelizmente, mais um caso de agressão. Hoje pela manhã, nós passamos a manhã aqui todinha, né, conversando com funcionários e também com moradores. Ninguém soube dar detalhes do que realmente aconteceu, né, O que tirou do sério esse morador, fazendo com que ele agredisse esse funcionário. Alguns funcionários aqui até falaram, olha, a gente sabe a motivação, mas a gente prefere não comentar com medo, né, do que possa acontecer. Por quê? Porque a pessoa agredida, um funcionário, ele pediu demissão. Ele ficou com medo, disse que não queria mais trabalhar aqui no condomínio. Inclusive, ele nem registrou ocorrência policial, justamente por medo. Então, esse medo acabou se instalando entre os funcionários aqui do prédio também, que preferiram não falar nada, preferiram manter a descrição do que aconteceu. Inclusive, eu também falei com a síndica aqui do prédio por telefone. Ela disse que entraria em contato com a vítima para saber se ele tinha vontade ou não de explicar o que aconteceu. Porque até nesse momento, a vítima também queria manter tudo em segredo, assim, por conta desse medo do morador que acabou agredindo essa pessoa. A síndica disse que daria um retorno para a gente, do SBT Brasília, com mais novidades e explicações sobre o que aconteceu. O fato é que uma câmera de segurança flagrou logo depois do momento em que o funcionário, ele é atingido por um soco no olho por um morador aqui do condomínio, né? Não sabe exatamente o que levou ele a apanhar, né? Desse morador, mas existiu sim, de fato, essa agressão. Esse fato foi confirmado, ele existiu mesmo. Esse funcionário, ele foi agredido, tanto que ele acabou pedindo demissão. Eu conversei com um funcionário que está hoje no lugar dele, aí ele falou, olha, eu vim ocupar a vaga dele, eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Por que que ele foi agredido, mas eu sei que ele pediu para sair do condomínio e a empresa pediu que eu ocupasse a vaga dele, Malta. Olha, a gente vê ali na imagem que ele volta dessa área ali que se assemelha, parece que é a escada do condomínio, e depois o que está acontecendo aí parece ser uma discussão. Então, como a Cátia informou, a gente não sabe o que levou esse morador a dar um soco no funcionário. E aí é importante a gente ponderar que, sem saber que situação é essa, não dá nem exatamente para tomar um lado. É óbvio que a violência é inaceitável, mas eu não sei, por exemplo, se esse funcionário deu um soco primeiro no morador e depois foi atingido de volta e o morador só se defendeu. Ou não sei se esse morador fez como o personal trainer semana passada que a gente mostrou aqui, se irritou com algo muito banal e de supetão deu um soco nesse funcionário, o que o colocaria numa situação de ele ser o culpado e o agressor e completamente errado nessa história. Eu sei que você conversou com a síndica desse prédio, né, Cátia? E ela confirmou para você que o funcionário havia sido agredido, mas ninguém está falando nada. Então a gente não sabe nem por que esse funcionário agredido não foi até a delegacia prestar ocorrência. Será que ele foi coagido? Será que ele recebeu algum tipo de pressão do prédio, da empresa onde que trabalha? Eu estou levantando hipóteses porque eu não sei. O que a gente sabe com certeza é que sim, ele apanhou num lugar onde a câmera não pegou, não é, Cátia? Exatamente, ele foi agredido em um local onde a câmera de segurança não pegou, por isso que a gente não tem esse flagrante. O que eu consegui apurar é que os outros funcionários aqui do prédio falaram para ele registrar uma ocorrência policial e ele disse que preferia não se envolver com isso, que a melhor atitude era deixar o condomínio. Então foi exatamente isso que ele fez. A síndica, ela falou, olha, como síndica a gente prefere preservar o condomínio, já teve, como você disse, a situação do Abcalil que gerou uma grande repercussão. Então eles preferem se preservar, ela preferiu naquele momento não me contar. Mas ela disse que a gente poderia marcar depois um encontro pessoalmente para ela esclarecer o que aconteceu. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, meu jornal começa 11h30, a gente vai dar o vídeo no jornal, a gente queria explicar para a população o que aconteceu, o que causou, o que motivou essa agressão. E aí ela, nesse primeiro momento, ela disse que não, ela preferia falar primeiro com o funcionário que foi agredido, até porque ele não trabalha mais aqui, saber se ele quer ser exposto dessa forma e contar, explicar o que gerou toda essa agressão ou não. Então, no primeiro momento, a atitude do condomínio foi essa, diante, claro, da grande repercussão do Abcalil, como nós mostramos aqui no SBT Brasília durante vários dias na semana passada, que foi uma agressão gratuita. Ele acabou tomando um soco ali, inclusive o Abcalil ficou internado vários dias. Então, com medo de toda essa repercussão desse caso, para não manchar a imagem do condomínio, que não tem nada a ver com isso, né? É uma atitude particular de um morador. Mas para evitar toda essa exposição, no primeiro momento, ela preferiu não conversar com a imprensa, Malta. Olha, eu até entendo, viu? Porque é o seguinte, se o homem que foi vítima da agressão preferiu não registrar uma ocorrência policial, e a gente tem que se colocar no lugar dele, às vezes você toma um tapa na cara e dói muito, mas doeria, ia doer muito mais a pessoa ter que explicar em casa, para a família, ter a vida exposta, porque foi até a polícia para poder registrar uma queixa, e isso ia acabar se tornando público de uma maneira ou de outra. Então, talvez ele pense assim, olha, eu preciso manter meu emprego, eu tenho minhas contas para pagar, esse rapaz que me agrediu vai ter suas contas para acertar com Deus depois, mas eu vou tocar minha vida. Isso é uma decisão dessa pessoa. Então, talvez até por isso, a síndica tenha preferido não dar mais detalhes, porque pode ter sido uma opção do funcionário agredido de não registrar queixa contra a polícia. Inclusive, nós apuramos com a polícia civil e realmente não houve nenhum registro de boletim de ocorrência. Agora, é importante que a gente abra espaço aqui para que a síndica possa falar, o morador possa falar, e evidentemente o funcionário, que eu já digo aqui de antemão, se o senhor quiser falar com o SBT, a gente preserva a sua identidade, viu? Para o senhor explicar o que aconteceu. A gente está com o canal aberto porque diante do contexto em que a gente está vivendo, de pessoas malucas perdendo o juízo e agredindo funcionários de condomínio onde mora, síndico de condomínio onde mora, os meninos nas escolas, numa violência desmedida, não estão sabendo conviver uns com os outros, ou a gente trata dessa situação aqui na imprensa e leva a público as informações que são confirmadas, ou a gente vai viver um bang-bang no Distrito Federal inaceitável. Então, o canal está aberto, a Kátia conversou com a síndica, o morador que agrediu, se tiver vontade de se defender e explicar por que tomou aquela atitude, estamos abertos. O funcionário que tomou um soco na cara, também, é só nos procurar. Agora, por enquanto, essa é a informação que a gente tem. Na internet, aliás, Kátia, algumas pessoas que são ali da convivência desse prédio, estão dizendo que o morador, de propósito, chamou o funcionário para uma área da escada onde não tinha câmera de segurança, justamente para que não fosse flagrada a agressão contra ele. Então, essas coisas precisam ser esclarecidas. Ô, Kátia, muito obrigado, viu, pelas suas informações, a gente se fala ainda na edição de hoje. Até já. Agora, escuta essa, um homem foi preso em Sobradinho, você sabe por quê? Porque ele ficava espiando e filmando mulheres dentro de banheiro público. Quem tem os detalhes dessa história para a gente é a repórter Vitória Mello. Ô, Vitória, parece que não foi nem a primeira vez que esse homem invadiu um banheiro para ficar lá filmando as mulheres num momento de intimidade. Boa tarde para você. Pois é, Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. Não foi a primeira vez que esse homem de 35 anos já havia sido flagrado fugindo do banheiro feminino de um restaurante que fica ali no posto Colorado. Só que ele nunca tinha sido alcançado por nenhuma vítima. Mas na última sexta-feira, uma mulher que passou por essa situação encontrou uma viatura da PM no local. E aí abordou os policiais e contou o que havia acontecido. Aqui ao meu lado está o aspirante Campos Júnior, que vai contar para a gente como que foi essa abordagem. Aspirante, boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação. Boa tarde, Vitória. Perfeito. A polícia militar, por meio do G-top 44, estava em patrulhamento quando se deparou com o pedido de socorro dessa senhora. Logo em seguida, ela nos relatou que observou que um homem estava filmando enquanto ela utilizava o banheiro. E nos passou algumas informações. Passou a parcial da placa e o tipo de veículo. Quando intensificamos o policiamento e, no primeiro momento, não logramos êxito em efetuar a prisão do indivíduo. Mas já na DF-003, foi feita a abordagem desse veículo e, ao proceder na busca veicular, a equipe percebeu um certo nervosismo quando encontrou esse celular. E aí, o que ele disse inicialmente? Ele tentou negar, falar que não era ele, a pessoa estaria confundindo. O que ele informou para vocês? Ele confessou naquele momento que estava mesmo filmando e que haviam outros vídeos no celular, que já é de costume fazer esse tipo de ilícito. É um ilícito que a gente encontra amparo legal no artigo 216, a linha B do Código Penal. E alegou também sofrer de problemas psicológicos. E ele fazia o que com essas imagens? Ele contou se vendia, se era uso pessoal? O que ele disse? A priori, a gente não tem essa informação. Vai ser investigado pela polícia civil. Eu creio que, nos próximos dias, com o andamento dessa investigação, a gente saiba de mais detalhes. Então, ele alegou que sofria de problemas psiquiátricos e, por isso, filmava essas mulheres? Perfeito. Foi a primeira alegação dele, assim que ele confessou. Já na delegacia, também, ele contou essa mesma versão, o que não justifica a produção dessas imagens. E aqui, quando a gente fala nesse tipo de crime, vocês já atenderam ocorrências parecidas com esse caso? Há um tempo atrás, sim. Na área do Parque da Cidade, fomos acionados por populares num evento esportivo. E também efetuamos a prisão de um indivíduo que serrava e tinha maçarico. Ele estava com o kit completo ali para perfurar esse banheiro químico de material plástico e fazer o registro dessas imagens. Nesse tipo de caso, vocês encaminham para a delegacia? O caso é registrado lá? Essas pessoas precisam ficar presas? Perfeito. A gente conduz as partes, a delegacia. No caso, em tela, é feito um termo circunstanciado de ocorrência e os desdobramentos, aí fica a cargo mesmo da Polícia Civil, a questão de investigação, verificar o teor dessas imagens e o que está sendo feito com essas imagens, se está sendo comercializado ou não. As vítimas, quem for vítima desse tipo de situação, enfim, ou alguém que acabe presenciando esse tipo de cena, o que deve fazer? Sempre acionar a Polícia Militar ou a Polícia Civil para os devidos procedimentos. Não é interessante a vítima se expor a uma situação dessa, se expor a um perigo desnecessário. Então, sempre ligar para o 190, sempre ligar para o Disco de Denúncia, 197, estamos prontos para estar recebendo esse tipo de chamado. Muito obrigada, aspirante, pelas informações. É isso, Felipe, esse homem está agora lá na 16ª Delegacia, a delegacia lá do Paranuá, ele foi detido em flagrante. Você tem alguma pergunta a fazer ao aspirante? Tenho, tenho, mas deixa eu só falar aqui um negócio. Engraçado isso, né? O policial chegar, flagrar o homem filmando a mulher em banheiro público, que ele fala, não, não, calma, é que eu tenho problema psiquiátrico. Não, para dar explicação e dizer que tem problema psiquiátrico, ele tem condições de raciocinar. Agora, para usar essa mesma mente, para frear o ímpeto dele, de ir lá devassar a intimidade de uma mulher, aí é muito para ele. Você comentou, Vicky, que esse homem já tinha sido preso antes pelo mesmo motivo. Eu queria só que a gente esclarecesse essa informação. Isso, na verdade, de acordo com o policial, esse homem já havia sido flagrado outras vezes, por outras vítimas. E é isso, outras vítimas narraram para vocês, até mesmo testemunhas ali do local, que já haviam visto esse homem em outras situações. Perfeito, é um frequentador assíduo do local, setor de postos e mortéis do Colorado. E o receio maior de quem frequenta o local é ter que se deparar com esse indivíduo novamente, que faz transporte irregular de passageiros. A APMDF já lavrou vários termos circunstanciados nesse tipo de conduta, transporte irregular de passageiros. E vale até fazer um pedido para que, principalmente, as mulheres evitem esse tipo de transporte, porque a gente nunca sabe quem está ali conduzindo o veículo. Então, esse homem já era conhecido ali no local, não só das vítimas que flagravam esse homem ali no banheiro, mas como também como profissional que fazia ali transporte pirata? Eu não diria profissional, porque ele está numa situação irregular. Mas sim, vários TCOs, como eu falei, da APMDF nessa situação de transporte de passageiros. E ele, já tinha sido flagrado por vocês? Nessa situação do ilícito, não. Porém, na condução de veículo, na condução de passageiros, de transporte irregular, e também por outros crimes, como furto em comércio, ele tem aí diversas passagens na ficha. Agora, o que vocês esperam é que ele continue detido. Perfeito. Cumprimos o nosso trabalho, e a gente espera que a justiça também faça a sua parte. Obrigada, aspirante. É isso, Felipe. Mais informações. Esse homem, então, já era um antigo conhecido dos policiais. Obrigado, Vic. Ao aspirante Campos Júnior, eu gostaria de dizer que, embora comece o jornal todo dia falando que a gente não perde o otimismo, na questão de manter esse homem preso, eu não sou muito otimista, não. Aqui no Brasil, a coisa é complicada, sabe? Então, ele já assinou vários termos circunstanciados por operar transporte ilegal, então, já tem por hábito colocar a vida das pessoas em risco fazendo transporte pirata. Agora, vá lá quando a pessoa, diante do sistema de transporte público que a gente tem, que não atende tão bem as pessoas, ainda encontra nisso um único meio de sobreviver. Eu não estou dizendo que é certo. É errado. Mas isso ainda é defensável até o ponto em que ele respeita a pessoa com quem ele lida. Agora, quando ele entra num banheiro público, coloca uma câmera para poder filmar a mulher fazendo necessidade fisiológica, gente, isso não dá nem para compreender. É um negócio de doido. Então, assim, a expectativa é essa mesmo, que esse homem continue atrás das grátis. Realidade? Não sei. Mas fica o alerta para as mulheres que frequentam o setor de postos e motéis do Colorado para que prestem bastante atenção na hora de usar os banheiros que são disponibilizados para a população, porque não é a primeira vez, nem vai ser a última que a gente noticia esse tipo de gente entrando ali para poder filmar vocês e sabe-se lá onde colocar essas imagens depois. É possível acabar com a reputação e com a imagem de uma pessoa para sempre, mas eles não pensam nisso não. Tem problema psiquiátrico, mas só serve na hora de explicar para a polícia por que que fez. Usar a mesma cabeça para dizer eu tenho problema psiquiátrico, então vou buscar tratamento e não vou fazer mal para ninguém, aí não consegue não. Até daqui a pouquinho, Vicky. Obrigado pelas informações. Pessoal, a linha do trem interestadual aqui da nossa região começa lá em Lusiane, você sabe disso, né? E termina aqui no Plano Piloto, na antiga rodoferroviária e passa por várias cidades do Distrito Federal e do entorno. Nesse trajeto, atenção motorista, há 28 cruzamentos com as pistas de carros e os motoristas que passam por essas áreas têm reclamado da falta de sinalização e da falta do alarme sonoro quando o trem se aproxima. Sim, porque o trem se aproxima e tem casos de acidentes que por muito pouco não terminam em tragédia. Mesmo depois de quase três semanas, a Simone ainda lembra em detalhes da última sexta-feira de fevereiro. Ela estava indo trabalhar quando se envolveu num acidente com um trem de ferro no Cia. As imagens de como o carro ficou dão uma noção do tamanho do impacto. Do meu lado vinha um caminhão, né? Já senti do lado do setor de abastecimento, né? E ele vinha tampando minha visão. No que eu vinha apareado com ele, eu não vi que vinha um trem. Ele deixou eu passar na frente dele, eu entrei. No impacto aqui, eu até imaginei que fosse o caminhão que estava batendo em mim, né? Mas quando eu fui... Como ele começou a apitar, que ele já estava me empurrando, que eu vim perceber que era um trem que estava me empurrando. E pra mim ter a visão, certeza, que era o trem, daí eu tive que abrir a porta, abrir a porta do carro, pra mim, eu ia pular. Pra mim, aí que eu vim passando, né? Aí eu digo, meu Deus do céu. É o trem mesmo. Pra ela, tudo poderia ter sido evitado se no local existisse uma sinalização melhor. Ali tem que ter tanto semáforo e até mesmo, se pudesse, as cancela, seria muito interessante. Porque eu até estava olhando na internet, gente, é muito acidente feio. E os que não têm cancela, é um absurdo de feio. Leva mesmo à morte, né? Levamos esse especialista em trânsito até o local do acidente pra entender quais os tipos de sinalização devem existir nesses cruzamentos. Em alguns, espalhados pelo país, até existem cancelas, mas elas não são obrigatórias. O Código de Trânsito exige a sinalização vertical e a sinalização horizontal. Na sinalização vertical, é importante que tenha o redutor de velocidade, que é a placa de velocidade regulamentadora. É necessário que você tenha as placas de advertência de cruzamento com linha férrea com ou sem barreira, vai depender do cruzamento. Eu tenho a placa pare de advertência, que indica que logo à frente vai ter uma placa pare regulamentadora. Além da Cruz de Santo André, que informa se tem trem de um lado ou dos dois lados, mas o visual de pare, olhe para um lado e escute antes de você sair. Essa deveria ser a sinalização completa, inclusivamente de linha férrea. Mas não é bem o que acontece. Do lado de cá, até tem a sinalização das placas e no chão. Mas já para quem está de lá, do balão, a placa está virada apenas para quem vem de Águas Lindas e Taguatinga. Quem vem do retorno, já topa direto no trilho. Por isso, é preciso ficar atento ao barulho que o trem faz ao se aproximar. Mas para a Simone, no dia do acidente, o trem não teria buzinado. Como é que eu não vi um trem? É, porque ele é grande. E olha que quando eles apitam, nós escutamos daqui, do meu serviço aqui. É bem alto mesmo. E eu não ouvi, não ouvi. Ele disse que apitou, né? Mas eu não ouvi. No Distrito Federal e em torno, são 28 pontos em que as linhas do trem cruzam alguma via. A ANTT é responsável por fiscalizar o cumprimento dos contratos pelas ferrovias e garantir que os protocolos de segurança sejam seguidos. É, como gestora do contrato de concessão, a agência realiza suas ações de fiscalização, por meio das quais procura verificar se as travessias estão aderentes às normas aplicáveis. Em casos de não aderência, a agência notifica a concessionária para proceder às adequações necessárias, inclusive avaliando a aplicação de penalidade, se for o caso. Temendo que aconteça com outras pessoas, a Simone espera que o trecho seja melhor sinalizado. Podia ter ali um semáforo, uma cancela, uma sinalização ali, tem que ter, naquele balão. Tem que ter, porque é muito perigoso, muito perigoso mesmo. Ainda sobre trânsito, um adolescente provocou um acidente hoje de madrugada perto do Varjão. Olha só a situação que ficou o carro depois de bater num poste, a frente completamente destruída. O motor foi lançado a metros de distância. Imagina o peso de um motor e a velocidade que estava esse motorista para esse motor sair do carro e ser lançado bem longe dali. Além do condutor, tinha outras quatro pessoas a bordo, a bordo não, né? Dentro do carro. Todas adolescentes. E o motorista tem só 17 anos de idade. Apesar da violência, ninguém, por sorte, ficou gravemente ferido. Os bombeiros atenderam duas jovens que foram levadas ao hospital de base com cortes e dores pelo corpo. Mas as duas estavam conscientes e estáveis. Durante o atendimento, o trânsito ficou complicado no local, mas foi liberado logo depois. Vai ficar a pergunta de quem é o carro e como ele foi parar na mão de um menino de 17 anos de idade. Eu lembro pra você que está em casa que você autorizar uma pessoa não habilitada e no caso de um menor de 17 anos é impossível que ele tenha carteira de habilitação. Entregar a chave do seu carro pra quem não tem habilitação é crime de trânsito e a pessoa pode responder pelos eventuais, pelas consequências de uma pessoa não habilitada no volante. Se tivesse matado alguém e a pessoa tivesse autorizado esse menino a pegar o carro, poderia ser envolvido nesse processo também. Agora, teve um outro acidente grave nessa mesma pista aí, a DF-005 no setor de mansões do Lago Norte, mas isso foi no domingo. Um motociclista de 25 anos de idade morreu na hora quando bateu de frente com esse carro branco que você vê na tela. O acidente foi de madrugada e quando os bombeiros chegaram o rapaz já estava sem vida. Nossa solidariedade a essa família, tá? O motorista do carro teve só ferimentos leves e foi levado ao hospital do Paranoá. A polícia civil investiga as causas do acidente. Você deve se lembrar, com certeza você se lembra desse nome, Eumi Caetano Evangelista. Esse é o nome do fazendeiro suspeito pela polícia de ajudar o serial killer Lázaro Barbosa a fugir dos investigadores e da tropa que estava em busca dele durante as buscas na região de Cocauzinho de Goiás no ano passado. Na época, o seu Eumi, você está vendo a imagem dele na tela, chegou a ser preso porque um funcionário da chácara dele contou para a polícia que o fazendeiro Eumi estava escondendo o Lázaro e dando comida para ele enquanto centenas de policiais realizavam as buscas pelo criminoso na mata. Muito bem. Hoje nós tivemos a informação de que o seu Eumi morreu no Hospital Regional de Braslândia aqui no Distrito Federal. Quem tem as informações para a gente é o repórter Maicon Leão. Maicon, já sabe, você já sabe do que o seu Eumi morreu. Boa tarde para você. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Oficialmente, a causa da morte ainda não foi anunciada, mas, segundo alguns amigos próximos, ele teria morrido por problemas ligados ao coração. Essa morte foi confirmada agora há pouco pelo advogado do seu Eumi, mas, como eu disse, a causa ainda não. Tem aquelas partes burocráticas que eles ainda devem passar, mas, segundo um amigo próximo da família, essa morte está associada a algum problema no coração. Vamos relembrar o caso, como você bem disse, para todo mundo que está ligado aí no SBT Brasília. O seu Eumi foi acusado pela polícia, inclusive denunciado ao Ministério Público, por ter dado cobertura na fuga de Lázaro Barbosa, aquela fuga cinematográfica que juntou policiais e forças de segurança tanto do Distrito Federal quanto de Goiás, se estendeu por mais de 20 dias. Eu, inclusive, estive perto do seu Eumi várias vezes com a polícia e várias vezes, sempre que a gente chegava para a próxima propriedade dele, ele avisava os policiais olha, não, não teve por aqui, é para o outro lado. Fazia várias manobras para tentar evitar que a polícia chegasse naquela região. Mas o cerco foi fechando, as investigações foram apontando e, segundo a polícia, o seu Eumi foi realmente um dos responsáveis por ter dado fuga a Lázaro Barbosa. Como você disse, foi justamente o caseiro dessa propriedade, do seu Eumi, que informou para a polícia que o Lázaro, inclusive, chegou a passar lá alguns dias, que ele estaria dando suporte com telefone, comida... Marcos, só um minutinho, deixa eu te interromper aqui numa coisa. É o seguinte, não, é rapidinho, é porque durante todo o processo de captura do Lázaro Barbosa e até hoje, a defesa do seu Eumi Caetano nega todas essas acusações, disse que isso é uma invenção da polícia. Embora até o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás tenha a época vindo a público e falado com a imprensa que sim, a ajuda do seu Eumi foi decisiva para o Lázaro continuar escondido durante muito tempo. Qual vai ser a conclusão disso? Nós não sabemos. Agora, o Maicon está trazendo uma informação que ele colheu, porque enquanto o Maicon Leão estava lá junto com a nossa equipe na região, enquanto o Lázaro fugia, o Maicon teve a possibilidade de ir à fazenda do seu Eumi e conversar diretamente com ele e presenciou ele dizendo o Lázaro não está por aqui. Isso foi desmentido dias depois quando o funcionário do próprio seu Eumi falou assim, ele comeu aqui, se alimentou na fazenda do seu Eumi? Sim, então se a defesa do seu Eumi, agora que ele morreu, mas pode ser que continue com a defesa e com a tese, queira sustentar que ele não ajudou o Lázaro, é uma coisa, mas o nosso repórter que está aqui falando com você ao vivo foi uma das pessoas que esteve na fazenda do seu Eumi e ouviu da boca dele. Não tem Lázaro por aqui não, mas no final das contas estava. Maicon, eu só queria trazer esse contexto. Pode continuar. O que você estava dizendo para a gente? Exatamente, Malta, como você bem disse, não foram uma ou duas vezes que as nossas equipes tiveram contato com o seu Eumi. Ele costumava sempre se aproximar quando as polícias cercavam alguma fazenda e iam para alguma região mais próxima da propriedade dele, ele tinha esse costume de ir lá, primeiro para saber qual era a informação, o que tinha de pista, olha, ele foi visto por aqui e aí muitas vezes a gente conversando, tentando trocar alguma informação, comentava que ele não, a informação que tem é que ele passou por aqui. não, esse é o pessoal daqui inventando coisa, eu ouvi dizer que ele estava lá em outra cidade, em outro povoado, sempre tentando afastar a gente, inclusive, algumas vezes até ironicamente, oferecendo para a nossa equipe, ó, vocês me dão um trocado aí, eu conto para vocês onde que ele estava. E a gente, claro, falava, a gente não faz esse tipo de serviço, a gente não sabe, a gente está aqui, claro, junto com a polícia para fazer esse trabalho, a gente também não estava afim de encontrar cara a cara o Lazo, que era o serviço da Força de Segurança. Mas, como você bem disse, as investigações devem continuar não foi o único acusado pela polícia e pelo Ministério Público de fazer parte dessa força de apoio que ajudava Lázaro Barbosa a fugir das forças de segurança. Então, mesmo com a morte do seu Emy, essas investigações devem continuar, porque, segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, existia, sim, uma força de segurança, uma força mesmo, foi montada uma força tarefa para ajudar nessa fuga. Aí, a gente segue acompanhando e tendo novas informações sobre realmente a causa da morte do seu Emy, a gente traz para atualizar, mas, segundo esse familiar, ele teria tido algum problema no coração, foi levado para o hospital de Braslândia, mas acabou não resistindo e morrendo. Muito bem, muito bem lembrado, Maicon, a polícia usava o termo rede de apoio, dizia que não era só o fazendeiro Emy, que há outras pessoas envolvidas naquele plano de suporte e a fuga do Lázaro Barbosa, tanto que, quando ele foi morto, foi encontrado com ele dinheiro em espécie, então, que ele não teria condição de ter posse de dinheiro se não tivesse com a ajuda de alguém só do Emy, a polícia acha que não. Então, embora o Lázaro tenha morrido na troca de tiro com a polícia e agora o seu Emy Caetano aparentemente por problemas cardíacos internado em um hospital, a polícia continua investigando porque é preciso descobrir quem mais ajudou o Lázaro Barbosa. Aí você, que está em casa, às vezes pergunta assim, mas por que continuar investigando se todo mundo já morreu? Porque nós não sabemos quais eram as intenções do Lázaro para cometer essa série de crimes? Ele estava fazendo isso a mando de alguém? Esse alguém continua vivo? Essa pessoa ainda tem razão para encomendar novos assassinatos? Então, a polícia precisa responder essas questões para que a gente não tenha que se deparar com um novo Lázaro Barbosa agindo a mando de alguém na região do entorno do Distrito Federal. Obrigado, Maicon, pelas informações. Já nos falamos daqui a pouquinho ainda nesta edição. O recado agora e o alerta é para você que tem animal de estimação e que evidentemente ama seu bichinho e não pode deixar em qualquer lugar e tem que prestar muita atenção onde você deixa para tomar banho, no hotelzinho, na creche, para não viver o que essa família que está vivendo. Tem quase duas semanas já que a gente falou aqui no jornal sobre o estranho desaparecimento do cachorrinho Tete. Os donos continuam à procura desse cachorro de estimação. O dono do pet shop que estava cuidando do cachorro da raça maltez mudou agora a versão sobre o sumiço do animal. E aí foi preciso recomeçar as investigações. A angústia dos donos do TED infelizmente continua. Nesta segunda faz 12 dias que o cachorrinho TED segue desaparecido e a Clarissa fica mais aflita a cada instante que passa sem o mascote da casa. Tem sido dias muito exaustivos fisicamente e emocionalmente porque a gente fica muito apegado e assim a gente tem uma a gente começou divulgando o caso nas redes sociais a gente tem um perfil que é o arroba volta ped que várias pessoas não dão mensagens de acolhimento e ao mesmo tempo perguntando da situação então acaba sendo um processo muito exaustivo porque a gente está constantemente falando do caso. Ele faz muita falta na nossa casa com certeza assim o pote de ração dele continua no lugar o pote de água dele continua no lugar os ossos que a gente comprou para ele estão dentro da geladeira ainda esperando ele voltar para casa dentro do nosso espaço nada mudou mas tudo mudou a gente está sentindo muita falta dele e eu acho importante ressaltar que não só a gente está sentindo falta dele mas ele está sentindo falta da gente o cachorrinho desapareceu no último dia 16 quando estava sob os cuidados do dono de um hotel para pets para explicar o sumiço do Ted o homem alegou ter sido assaltado na Asa Sul mas dias depois ele mudou a versão em depoimento a polícia disse que foi a uma padaria no núcleo bandeirante e deixou o animal em uma caixa transportadora dentro do carro com os vidros abertos para circulação de ar quando retornou disse que o cachorro havia sido furtado junto com pertences pessoais dele para a dona do Ted a mudança da explicação pode ter atrapalhado nas investigações que ainda não trouxeram resultado se ele tivesse dito a verdade desde o início a gente saberia por onde a gente deveria percorrer de fato então assim para a gente foi uma grande perda de tempo e acaba querendo ou não por mais que a gente ainda tenha muita esperança de tê-lo de volta acaba diminuindo as nossas possibilidades de encontrá-lo ainda mais porque a forma como ele falou que tudo tinha acontecido na primeira vez foi uma coisa muito violenta com arma na cabeça e tudo mais então se a gente acreditou nessa versão divulgou essa versão às vezes a pessoa que está com o Ted sabe que não foi nada disso mas acabou ficando com medo de aparecer por conta da violência que disse ter ocorrido né o dono do pet shop foi procurado pela nossa produção mas não quis se manifestar para a polícia ele alegou que mentiu no primeiro depoimento porque temia ser processado pelos donos do cachorrinho ele alegou ainda que não teve intenção de atrapalhar as investigações Clarissa ainda não sabe se vai acionar na justiça o homem e o estabelecimento pelo sumiço do cachorro a dona do Ted alega que os esforços neste momento estão voltados a recuperar o animal de estimação da família mas a gente faz esse apelo de que por favor se alguém está com o Ted nos devolva porque a gente está sofrendo muito são dias que a gente está sem dormir sem trabalhar sem comer direito sem conseguir fazer nada porque a nossa cabeça está voltada direcionada para encontrar isso coitada né da primeira vez que ela deu entrevista para a gente chorou tadinha dessa família meio dia e onze você que está em casa usa o WhatsApp para trabalhar deve ter percebido que nos últimos dias o aplicativo o WhatsApp tem dado muito problema né as pessoas têm reclamado um da demora em conseguir enviar as mensagens diz que o aplicativo trava que foto e vídeo que você envia muitas vezes para o contato não abre e para quem usa o WhatsApp Web que é quando você escaneia o QR Code do site sabe para poder digitar o WhatsApp no computador as mensagens mais antigas não são carregadas na janela de conversa ou seja se você olhar uma mensagem enviada ontem por exemplo você tem que usar o celular no WhatsApp Web não funciona então se esse é o caso se você usa o WhatsApp para trabalhar especialmente o WhatsApp Web porque talvez no seu pequeno negócio na sua empresa é mais prático a gente digitar no teclado para poder responder as pessoas se você está com esse problema vamos ver se tem solução em breve Reinaldo Balduíno é especialista em proteção de dados está aqui com a gente de novo Reinaldo você não é dono do WhatsApp não mas como você sabe tudo desse assunto é como se fosse o que está acontecendo e que hora que chega a solução para o pessoal boa tarde para você para quem trabalha com o WhatsApp viu que no último mês o WhatsApp mudou a interface de comunicação dele antigamente o WhatsApp Web era simplesmente uma extensão do seu celular hoje não é tipo uma aplicação nova as mensagens trocadas no celular não se replicam na mensagem do WhatsApp Web e as mensagens trocadas no WhatsApp Web também são oriundas do aplicativo Web e não do celular então tem essa falha de comunicação agora tanto que você consegue notar que quando você deleta uma mensagem no WhatsApp o Web não apaga no celular e quando você apaga no celular não apaga no WhatsApp Web então são aplicações distintas agora que o WhatsApp fez esse lançamento e essa interação tem um grande grande impacto em quem utiliza e até aprender a utilizar novamente tem esse problema fizeram isso de propósito vai continuar desse jeito aparentemente que é uma nova funcionalidade que não está agradando a ninguém e existe um site da Odetector que você consegue verificar se o WhatsApp está fora ou não ou se é o serviço de fato que está diferente naquele momento realmente é um impacto significativo porque com essa troca realmente existe várias falhas o exemplo dela é quando você manda um áudio ou uma imagem e a pessoa está conectada no WhatsApp Web ela não carrega não tem a interação entre o app do smartphone com a aplicação Web entendi aí você veja a complicação para a vida prática das pessoas que por exemplo se a gente tiver uma amiga telespectadora agora que tem uma loja de roupas e que use simultaneamente o celular para poder se comunicar e o WhatsApp Web ela manda uma foto do produto para cliente dela que quer ver se compra ou não mas não necessariamente vai chegar porque agora o WhatsApp Web e o aplicativo como você disse não conversam mais bom tomara que essa conversa aqui nossa sirva para o WhatsApp ver que o pessoal não está gostando e aí voltar atrás como é que era que era mais fácil Sim com certeza eles vão melhorar essa integração que agora se você trocar mensagens por uma aplicação ou outra não está muito legal mas não tem por que eles não fazerem com que isso fique de forma automatizada mandou por um aparece em outro e assim sucessivamente entre os aplicativos Muito obrigado Ricardo por mais uma vez nos ajudar a entender esses termos Reinaldo desculpa viu esses termos da tecnologia gente então a saída é a seguinte xingar muito no Twitter ir lá falar WhatsApp não estamos gostando desse novo modelo de interação precisa voltar a ser como é que era antes vai que alguém lá que o Zuckerberg comprou o WhatsApp resolve voltar atrás e a gente melhora diga Reinaldo você queria falar alguma coisa? Você falou algo sensacional o Twitter pessoal toda hashtag que você posta ela é lançada no top inventários mundial então se você ficar reclamando botando hashtag o WhatsApp com certeza eles estão verificando isso aí Obrigado estou incentivando agora o pessoal a xingar no Twitter mas gente com essas empresas gigantescas que não tem serviço de atendimento ao cliente para a gente ligar e pedir para voltar a ser como é que era é só pela rede social mesmo Obrigado Reinaldo até a próxima valeu Muito bem voltando aqui gente para o Distrito Federal o período de seca se aproxima porque as chuvas estão ficando para trás e para evitar grandes queimadas na nossa floresta nacional o Instituto Chico Mendes já começou a agir viu e começou um trabalho preventivo eles começaram a preparar os aceiros você sabe o que é é uma parte da mata que você abre e tem uma outra parte que você ateia fogo de propósito para evitar uma queimada mais intensa quando o período da seca chegar para valer vamos ver como é que funciona na reportagem fogo para evitar incêndio já pensou nisso? a ideia é diminuir o capim a ideia é diminuir o mato para que não tenha uma propagação muito forte de incêndios que ocorram na época crítica então a gente usa dessas condições climáticas favoráveis à utilização do fogo e coloca mesmo fogo na vegetação com o objetivo de fragmentar grandes áreas com o objetivo também de diminuir a biomassa combustível disponível quem olha assim pensa que esse incêndio por aqui foi causado por uma guimba de cigarro ou aleatoriamente provocado por alguém mas não ele foi causado com um propósito que você vai conhecer agora se começar um incêndio lá embaixo se alguém riscar um fósforo ou um isqueiro ali próximo da lagoa essa área aqui que a gente manejou ela não vai ter propagação de incêndio esta outra área que não foi manejada se colocar em fogo na época crítica vai virar um incêndio e a ideia é justamente essa é não queimar tudo também e não deixar todo o combustível disponível mas também não queimar tudo para a gente ter mosaicos para a gente ter barreiras de contenção a possíveis incêndios que ocorram no período crítico mas a água também entra em ação e não é essa da chuva que resolveu cair no meio do céu azul é deste alto tanque que tem capacidade para armazenar 7 mil litros de água ele tem uma potência muito grande ele vai de 0 a 10 digamos assim em 4, 5 minutos ou seja de um tanque cheio até esvaziar em 4, 5 minutos depende da potência que você vai usar nele a potência depende do incêndio que você está atacando que você está trabalhando então se é um incêndio mais pesado você vai usar mais potência na bomba você vai esvaziar o caminhão mais rápido mas ele dependendo da mangueira que você usa ele dura até 50 minutos uma hora e pode durar até 4 minutos só se você for usar o canhão dele por exemplo entendeu então isso é relativo cada incêndio a gente usa ele de uma forma diferenciada de acordo com o Corpo de Bombeiros em 2021 mais de 32 mil hectares de áreas foram queimadas no Distrito Federal um satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectou no ano passado 259 focos de incêndio sendo que setembro foi o mês com mais ocorrências é nestas horas que animais silvestres fogem desesperados e acabam indo parar nas áreas urbanas como aconteceu com este veado filmado tentando fugir de chamas na região rural do Paranoá olha o veado engorrendo fogo o fogo que está bravo olha a gente sabe que no tempo seco quando há uma escassez maior de recursos na mata o animal acaba se aproximando mais da área urbana onde os recursos ali os alimentos são abundantes um outro fato que impacta também nesse desequilíbrio ecológico é a propagação dos incêndios que acontecem nesse tempo também então o animal que só tem o instinto dele para sobreviver quando ele se deparar com um incêndio ali vai ficar afugentado e vai ir também ao encontro do ser humano ali na área urbana mas quando o fogo é planejado aquele controlado que já mostramos aqui com o objetivo de evitar incêndio em áreas de conservação ambiental o que acontece com os animais todos os fogos nossos tem rota de fuga esse aqui por exemplo a rota de fuga dele estava voltada aqui para o noroeste do parque entendeu então a gente sempre trabalha com olhando todos esses lados olhando a parte dos animais a parte nossa também de funcionários porque fogo é perigoso o ano atrasado se não me engano a gente perdeu um colega lá em Emas trabalhando exatamente nesse trabalho que a gente está fazendo aqui então a gente trabalha com rota de fuga tanto para os animais quanto para nós isso aí é tudo feito com muito cuidado para a gente não cercar nenhum animal e não causar danos à fauna e nem à flora o trabalho de incêndio controlado do ICMBio aqui no Distrito Federal começa no fim da época de chuvas e vai até a chegada da seca um modelo inspirado em ações que funcionam na prevenção de queimadas em outros países e que também é usado em outros pontos do Brasil acontece na Austrália acontece na África do Sul alguns outros países africanos Espanha Europa e não só aqui no Parque Nacional de Brasília mas também em outras unidades de conservação do ICMBio nos estados de Minas Gerais Goiás Mato Grosso em 2007 nós tivemos um incêndio aqui no parque que queimou 16 mil hectares em 2010 tivemos um outro que queimou 11 mil hectares e daí começou a pensar num novo paradigma para esse sistema foi quando em 2014 começamos a fazer esse tipo de trabalho em outras unidades e trouxemos aqui para o parque em 2017 de forma que até hoje nunca mais tivemos um grande incêndio no Parque Nacional de Brasília ideia de prevenção que também tem outro foco a conscientização educação ambiental confecção de aceiros autorização para uso do fogo para residentes para moradores tem gente que mora em unidade de conservação que ainda não foi indenizado e essas pessoas muitas vezes precisam do fogo para manejar suas áreas com fins econômicos e a gente autoriza o uso do fogo qual que é a vantagem de autorizar a utilização do fogo as pessoas utilizam ele de forma mais responsável um motorista de aplicativo foi falagrado com meio milhão de reais durante uma blitz de trânsito em São Paulo a princípio o homem disse que esse dinheiro seria para financiar uma campanha política logo depois a polícia descobriu que a quantia 500 mil reais pertencia ao irmão do senador Davi Alcolumbre segundo ele era o pagamento de um serviço jurídico três policiais levaram uma hora e meia para contar todo o dinheiro quase 500 mil reais em espécie as notas estavam em duas bolsas neste carro durante uma blitz na madrugada desta sexta-feira policiais militares desconfiaram do comportamento do motorista de aplicativo que ao ver a fiscalização desligou os faróis e tentou dar marcha ré eu só sou o Uber a primeiro momento ele alegou que seria de um grupo de empresários que seria para financiar uma campanha política mas chegando aqui no DP ele já mudou a sua versão durante a abordagem perto do sambódromo do Ayembi zona norte da capital paulista um homem passou e acenou para o motorista os policiais também decidiram pará-lo era o advogado Alberto Samuel Alcolumbre irmão do senador e ex-presidente do senado Davi Alcolumbre que vinha em outro carro ele assumiu que era dono do dinheiro os dois foram levados para a delegacia e foi o senhor que deu o dinheiro para ele? foi eu que dei e está lá escrito já está declarado o SBT teve acesso ao depoimento em que Alberto Alcolumbre diz que contratou um estudo jurídico com um advogado no valor de 500 mil reais que decidiu fazer o pagamento em espécie e que o advogado contratado enviou um motorista de confiança dele ressaltou ainda que a quantia é fruto de seu trabalho como advogado além de transações comerciais de compra e venda de automóveis a polícia quer saber a origem desse dinheiro quais serviços teriam sido prestados pelo advogado para que ele recebesse toda essa quantia e o nome da empresa que fez o pagamento o inquérito policial já foi instaurado para apurar o crime de lavagem de dinheiro o senador Davi Alcolumbre do União Brasil afirmou que tomou conhecimento do caso pela imprensa segundo a assessoria o senador tem a informação de que o dinheiro é relacionado a atividade advocatícia do irmão noite do Oscar 2022 em Los Angeles nesse domingo mas o que chamou a atenção foi a reação do ator Will Smith a uma piada do colega Chris Rock durante a premiação na hora de receber o prêmio por melhor ator Will Smith foi em direção ao Chris Rock como se acabou e deu um tapão na cara dele pegando todo mundo de surpresa até o próprio comediante e o motivo a forma como o Chris Rock olha a imagem se referiu a Jada Smith a esposa do Will Smith o Chris brincou dizendo que ela a Jada deveria fazer um personagem de um filme que anos antes tinha sido interpretado pela Demi Moore que na época raspou a cabeça para atuar ficou careca o problema é que a Jada Smith está com a cabeça raspada porque ela tem uma doença rara entre as mulheres que é a alopécia aí essa brincadeira de mau gosto dizendo que a Jada tinha que ter interpretado a outra personagem que era careca não agradou ao casal Smith durante o discurso depois quando foi premiado como melhor ator Will Smith se desculpou com o público e com a academia mas não com o Chris e a polícia informou que o Chris Rock não registrou ocorrência muito bem a gente tem que entender o que é essa doença por que a Jada ficou sem cabelo o que é a alopécia quem explica para a gente a dermatologista da sociedade brasileira de dermatologia Maria Amália Coutinho doutora tem uma causa específica para essa doença boa tarde para a senhora seja bem vinda ao SBT obrigada boa tarde a todos sim a alopécia é um nome geral que se dá para um quadro de queda de cabelo mas ela pode ter várias causas no caso da Jada parece que ela tem uma doença chamada alopécia aleata que pode ser acometida do couro cabeludo inteiro ou apenas uma região localizada circular que pode dar também na barba nos homens isso é uma doença frequente acomete dois não tão frequentes dois por cento da população mundial e tem alguma forma algo que pode ser feito para prevenir ou a pessoa não tem como escapar não a alopécia aleata é uma doença de fundo genético mas ela é causada principalmente por um estresse emocional por um trauma físico ou também por alguma doença infecciosa no caso das outras alopécias que também são comuns que a alopécia androgenética é uma doença que já se arrasta às vezes desde a adolescência com afinamento dos fios também é de natureza genética cada uma vai ter um tratamento específico que pode ser feito só em casa ou dentro do consultório também através de terapias como laser como microagulhamento em alguns casos medicação oral também é efetiva mas são doenças crônicas que acometem às vezes muitos anos os pacientes carregam aquilo por muitos anos para os homens é mais comum eu inclusive tenho que cuidar porque senão meu cabelo cai todinho eu fico bem careca mas assim a gente precisa dizer que para os homens não é tão constrangedor aos poucos você ir perdendo cabelo porque é até comum ter homem careca ou homem com calvície agora para a mulher a situação é mais delicada o que a senhora pode dizer para a nossa telespectadora que às vezes está passando pela calvície feminina dependendo do quadro dela tem como reverter e ela voltar a ter autoestima gostar de ter o cabelo voltar a ver os fios crescerem sim eu até digo isso no consultório apesar de não serem doenças graves que vão acometer de maneira sistêmica o organismo mas mexem muito com a autoestima das mulheres principalmente e existe sim tratamento o tratamento muitas vezes vai fazer isso eu acho que nós vamos ter que interromper pessoal porque o áudio não ficou bom eu vou agradecer a doutora pela participação mas que bom que houve tempo para ela trazer o recado né gente vá procure se possível uma dermatologista você amiga que está passando por isso está vendo seu cabelo cair está ficando com vergonha porque para a mulher a situação é mais delicada tente ir atrás de uma ajuda profissional quem sabe para você tem jeito e rapidinho você vê seu cabelo crescer de novo obrigada senhora pela participação agradeça a ela gente talvez ela não esteja me ouvindo mais meio dia e meia nós estamos ao vivo na semana passada a gente mostrou a prisão do influenciador digital Kleber Rodrigues de Moraes mais conhecido como Klebin na operação huracã da polícia civil do Distrito Federal ele e mais três amigos foram presos por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo rifas de carros que eram feitas pelas redes sociais sem autorização é basicamente o seguinte pega um carrão faz uma rifa na rede social você compra um bilhete dessa rifa como se fosse um sorteio ele arrecada mais do que o carro vale sorteio o carro isso é o que dizia a polícia parece que a gente tem novidade sobre esses casos e quem traz pra gente os detalhes é Kátia Gomes Kátia parece que a justiça decidiu soltar o Klebin agora ele vai responder em liberdade é isso? exatamente ele e os outros três investigados foram soltos mas o juiz determinou algumas regras pra essa soltura primeiro eles vão precisar utilizar tornozeleira eletrônica pelo prazo de 120 dias os quatro envolvidos não podem sair de casa no período de 7 horas da noite até as 6 da manhã eles também não podem frequentar bares festas boates e nem reuniões com mais de 10 pessoas na própria casa deles como você disse Malta esse grupo ele movimentou cerca de 20 milhões de reais em dois anos fazendo rifas de veículos como você bem explicou ele fazia essas rifas arrecadava um valor muito alto e segundo as investigações por causa desse alto valor ele acabou abrindo empresas de fachada e colocou pessoas ali como laranjas para poder receber esse dinheiro um mecânico que tinha uma renda mensal ali de cerca de 5 mil reais por mês ele chegou a receber milhões em poucos meses então tudo isso a polícia ainda está investigando são vários elementos que eles estão reunindo só que a defesa e o próprio Clebinho depois que foi solto eles negaram essas acusações a defesa e o Clebinho eles negam que tenham feito empresas de fachada e até mesmo utilizado laranjas temos inclusive o depoimento do Clebinho que ele postou na própria rede social dele postou até uma foto lamentando essa situação vamos ouvir o que ele disse respeito respeito às autoridades não falarei sobre as investigações mas quero dizer que eu nunca cometi crimes que não existem organizações criminosas empresas fantasmas sonegação de imposto e nem laranjas eu sou influenciador digital como vocês sabem viajo o Brasil todo mostrando meu trabalho divulgo marcas empresas lojas e também tenho outras fontes de renda já foram feitas diversas tentativas junto ao poder público de regulamentar as promoções na internet foi conversado com advogados especialistas mas devido a uma lei da década de 40 isso nunca se regulamentou isso nunca teve uma forma de ser feita quero dizer que eu confio no poder judiciário sei que tudo isso vai ser esclarecido tudo isso vai ser resolvido mas uma lei pré-histórica uma lei da década de 40 não vale vivemos em um mundo digital em uma era digital e nós precisamos que essa lei seja atualizada todo mundo lembra óbvio né do caso do personal trainer que bateu no morador de rua depois de encontrar esse homem tendo relação sexual com a esposa dele os personagens é o Eduardo a Sandra e o Givaldo Eduardo encontrou o Sandra e o Givaldo dentro do carro bateu no Givaldo achou que o Givaldo estava estuprando a esposa mas na verdade a Sandra estava em surto psicótico isso aconteceu no início do mês lá em Planaltina a gente deu aqui em primeira mão inclusive a entrevista do Eduardo que contou o que aconteceu disse que achou que a mulher estava sendo abusada e por isso agiu daquela maneira por enquanto a investigação corre em segredo de justiça mas esse caso ganhou um novo capítulo porque o sogro do Eduardo o pai da Sandra foi até a polícia e agora ele registra uma queixa contra o Givaldo morador de rua por um novo crime possível crime né a gente fala agora com a repórter Vitória Mello para saber o que foi Vicky por que o pai da Sandra procurou a polícia com você Felipe é o seguinte desde que Givaldo veio a público contar detalhes sobre a relação com a Sandra até expondo a intimidade dela o pai da Sandra registrou um boletim de ocorrência contra o Givaldo por difamação alegando que Givaldo estaria ferindo a honra da filha dele como você disse todo esse caso segue em segredo de justiça desde o início do mês data onde tudo aconteceu a polícia ainda investiga se houve estupro se foi uma relação consensual até mesmo se houve exagero na força ali na parte do Eduardo do personal trainer quando bateu no morador de rua bom mas esse é um novo capítulo como você disse agora o Givaldo vai ter que lidar com mais essa situação agora atualizando né sobre o caso dos envolvidos nesse dia enfim a Sandra ela continua internada em um hospital público aqui do centro de Brasília continua sendo atendida por especialistas já o Eduardo personal trainer mesmo estando com a mão um pouco machucada essa semana ele volta às atividades normais e o Givaldo ele segue aproveitando esse momento de galã esse momento de celebridade inclusive algumas imagens circularam aí do fim de semana nas redes sociais que mostram ele sendo assediado até para algumas pessoas que querem tirar foto com ele uma mulher que tenta tirar foto com ele ali ele se aproveita que a mulher está ali do ladinho dele tenta beijar o rosto dessa mulher até cheira o pescoço dessa mulher na semana passada inclusive a gente falou sobre o comportamento de Givaldo até com uma colega jornalista ele pediu para fazer massagem nos pés dela então ele segue aproveitando esse momento um outro vídeo aí que circulou nas redes sociais mostra Givaldo caído no chão após fazer uso de bebida alcoólica ele deitado numa grama então esse é mais um capítulo dessa história toda o Givaldo segue aproveitando o momento mas ele vai ter que se explicar novamente na delegacia Felipe é porque ele vir a público e se defender dizer que não estuprou ninguém que foi convidado para uma relação sexual e aceitou até aí tudo bem é direito dele agora ele usar dessa exposição para falar o que ele falou sobre a Sandra uma mulher que nesse momento está internada ainda em surto psicótico precisando de tratamento médico sem condições de responder por si mesma aí realmente e eu acho que o pai dela fez correto tinha que ir na delegacia mesmo e registrar queixa alguém tem que parar esse homem não de viver a vida dele de tirar a foto com quem quer que se aproxime porque aí é problema da pessoa agora continuar indo na internet para falar o que fez com a Sandra aí eu acho que é demais ele não está respeitando a honra dessa mulher que está internada doente psiquiatricamente ela é uma paciente psiquiátrica e isso ele não está respeitando o Givaldo morador de rua obrigado Vicky pelas informações é gente complicado vem cá deixa eu dar um recadinho para você rapidão agora meio dia 37 março está quase acabando é hora de você pensar no boleto né o amigo março está praticamente acabando 2022 está aí indo a todo vapor está mais do que na hora de você se livrar das suas dívidas tá e a JA Acessoria vai te dar uma mãozinha porque a melhor forma de você sair das suas dívidas é para começo de conversa você parar de pagar juros altos e juros abusivos no seu financiamento e a JA Acessoria é especializada em reduzir os juros das parcelas do carro da moto do ônibus do caminhão que você comprou financiado e também vai te ajudar a reduzir juros aqueles assustadores da dívida do cheque especial e do cartão de crédito esse tem que resolver correndo hein então ligue agora mesmo para a JA Acessoria e você também pode entrar em contato pelo WhatsApp o número 30 24 09 30 na JA Acessoria você pode confiar escute o depoimento de uma pessoa que confiou cliente satisfeito sempre tem algo a dizer com a JA Acessoria eu tive uma economia de mais de 10 mil reais né esse valor que eu economizei eu consegui fazer uma pequena reforma na minha casa com esse valor que eu consegui economizar através da JA Acessoria e vou continuar indicando a JA Acessoria renegociação de dívidas é com a JA Acessoria JA Acessoria 30 24 09 30 A JA Acessoria é daqui de Brasília tem mais de 5 mil contratos quitados em 11 anos de experiência com milhares de clientes satisfeitos acesse JA Acessoria ponto com ponto BR ou 30 24 09 30 escuta JA te atende sábado também tá até meio dia então JA Acessoria tá sempre lado a lado com você vamos falar de política agora eleições 2022 está se aproximando e o presidente Jair Bolsonaro lançou a pré-candidatura à reeleição no último domingo foi durante o encontro nacional do PL partido agora ao qual o presidente é filiado alguns ministros também se filiaram à legenda de Bolsonaro O evento foi promovido no Centro Internacional de Convenções do Brasil na Asa Sul durante o discurso de quase meia hora Bolsonaro disse que espera sair da presidência bem lá na frente e também classificou a disputa eleitoral como uma luta do bem contra o mal o partido liberal informou que a finalidade oficial do evento foi estimular a filiação de novos membros o temor da sigla é que o ato seja apontado pela justiça como campanha antecipada Daqui a pouco duas da tarde no Palácio Piratini em Porto Alegre tem um comunicado importante do governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite a gente fala agora com a repórter Larissa Arantes que tem outras informações pra gente Larissa, Eduardo vai deixar o cargo de governador esse assunto tem tomado meio político nesse começo de semana boa tarde pra você Ei Malta boa tarde pra você também é essa a expectativa justamente porque a legislação eleitoral obriga essa renúncia caso ele de fato vá concorrer à presidência da república mas aí quando a gente fala isso Malta a gente tem um outro problema porque a gente lembra que Eduardo Leite foi ali cogitado cotado por Gilberto Cassabi que é o presidente do PSD pra que ele pudesse então se filiar ao PSD e concorrer à presidência da república pelo partido porém eu conversei com lideranças tucanas ao longo da manhã de hoje que me disseram que não que Leite vai ficar no PSDB o seu partido e portanto que eles aguardavam então que ele não tenha cedido as pressões ao longo do fim de semana né pra sair do PSDB e que tá sim confirmado então que ele segue no PSDB então além dessa confirmação se de fato Leite vai renunciar ao cargo de governador do Rio Grande do Sul a gente aguarda também uma confirmação de partido ele fica no PSDB ou vai seguir para o PSD e assim ser o candidato do PSD e a gente tem uma outra complicação né Malta porque o PSDB já decidiu em prévias que o candidato pré-candidato do partido à presidência da república é o governador de São Paulo João Dória então se de fato Leite renuncia afirma o seu desejo de concorrer à presidência da república e permanece no PSDB o que vai acontecer com esse processo de prévias dentro do partido então é isso que a gente precisa observar depois da coletiva depois dessas confirmações que a gente vai ter nessa coletiva de Eduardo Leite como que vai se posicionar né tanto os tucanos da aula pro Leite da aula pro Dória e também como fica o PSD porque se Leite realmente ficar no PSDB o PSD vai precisar sair em busca de um outro partido aliás de um outro candidato né pra ser o nome do partido na disputa presidencial de outubro porque Gilberto Kassab o presidente da legenda tem dito que quer sim que o PSD tenha um candidato próprio no pleito de outubro então Malta as próximas horas aí prometem ser de novidades e de movimentação intensa aí do tabuleiro do jogo eleitoral mesmo né pois é eu me lembro do Eduardo Leite dando entrevistas depois de ter saído o resultado das prévias do partido e assim me pareceu que ele estava conformado com o resultado da escolha dos filiados tucanos que prefeririam o governador de São Paulo João Dória como candidato a presidente se ele vier agora e dizer que quer ser presidente da república vai me surpreender mas bom a partir de duas horas da tarde a gente começa a entender se ele estará no jogo na disputa presidencial desse ano você acompanha o trabalho da Larissa Arantes e de toda a equipe do SBT News no site sbtnews.com.br e também logo mais 15 para as 8 da noite no SBT Brasil obrigado Larissa pelas informações pessoal imagino que você conheça ou que você tenha trabalhado em teletrabalho né esses últimos dois anos essa modalidade ganhou força por causa da pandemia mas ainda tinha muita dúvida sobre as regras e sobre os direitos do trabalhador da empresa quando está nessa modalidade de trabalhar a distância agora esse modelo ganhou legitimidade foram publicadas duas medidas provisórias que regulamentam o trabalho remoto elas entram em vigor assim que forem publicadas no diário oficial da União o que era uma adaptação ao contexto da pandemia pode se tornar permanente para muitos trabalhadores com as novas regras para o trabalho remoto então acho que a CNP ela vem para regulamentar porque pelo que parece até agora divulgado ela mostra que agora não importa mais quantos dias o empregado está na empresa ele está em casa isso não é mais critério para avaliar se está dentro do teletrabalho ou não a medida assinada permite que as empresas adotem um modelo híbrido presencial e remoto seja o contrato por jornada produção ou tarefa a primeira opção exige o controle da jornada e vai permitir o registro de horas extras nas demais o trabalhador pode desenvolver as atividades de forma livre funcionários com deficiência ou com filhos de até 4 anos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho e o empregado pode morar em cidade diferente do local onde foi contratado desde que isso esteja previsto em acordo as novidades vão trazer mais segurança para uma realidade já vivida pelo Gabriel desde o início do isolamento o analista de banco de dados mora em Sobradinho e levava cerca de uma hora para chegar ao trabalho na Asa Sul tendo essa economia de tempo eu consigo utilizar esses momentos para momentos de lazer momentos de exercício físico momentos de estudo visando até mesmo um crescimento profissional e também pessoal fica assim um pouco mais seguro para a gente visto que era algo um pouco novo por mais que já existia a gente já via que já existiam empresas que adotavam esse regime não era algo comum aqui no Brasil antes da pandemia Nesta sexta também foi assinada uma medida provisória com validade imediata que beneficia trabalhadores que moram em cidades que passaram por situações de calamidade a antecipação das férias o aproveitamento de feriados e o saque adiantado de benefícios serão facilitados as empresas afetadas também poderão reduzir jornada e salário de forma proporcional Agora é meio dia e 46 nós estamos ao vivo e eu preciso chamar um rápido intervalo mas é muito rápido tem jornal até 1h15 da tarde e 1h15 hoje a estreia do SVT Esportes Brasília Antes do break vamos ver como está o tempo nesta segunda-feira Muito bem o dia está parcialmente dublado a temperatura agora é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 47% O nosso jornal volta já Atenção amantes do esporte tem novidade na área seja nos campos nas quadras no asfalto eu vou te deixar por dentro das modalidades de maior destaque em Brasília e em torno além de tudo que acontece nos principais campeonatos do Brasil e do mundo então vem comigo porque aqui você sempre fica em primeiro lugar Daqui a pouco 1h15 da tarde tem estreia do SVT Esportes Brasília vem comigo Atenção você que teve Covid-19 você sabia que você corre um risco quase 50% maior de desenvolver diabetes tipo 2 eu estou nesse grupo tenho que tomar cuidado também essa foi a conclusão de uma pesquisa publicada na revista médica britânica britânica The Lancet Caminhadas agora fazem parte da rotina do seu Renato o aposentado contraiu Covid-19 mas a pior notícia veio seis meses depois ele havia desenvolvido diabetes tipo 2 comecei a sentir um pouco de tonteira aí fui no clínico geral no hospital aí cheguei lá a mulher fez os exames eu estava com 340 na glicose ele não está sozinho uma pesquisa aponta que os contaminados pelo coronavírus tem 46% mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 mesmo aqueles que tiveram sintomas leves ou foram assintomáticos o presidente da sociedade brasileira de diabetes faz um alerta para os pré-diabéticos aquelas pessoas que já tem uma taxa elevada de açúcar no sangue mas ainda num nível intermediário eles devem ficar ainda mais atentos depois de terem tido covid-19 qualquer infecção viral aumenta a glicemia aumenta a produção de glicose no nosso organismo e a pessoa que tinha dificuldade já para fazer esse transporte de glicose para dentro das células ela pode se tornar diabética sim quase metade dos pré-diabéticos não sabe que é pré-diabético não é o caso de dona Evelyn há dois anos os médicos avisaram que ela precisava mudar o estilo de vida pois era pré-diabética como não sentia nada não deu bola mas aí pegou o covid-19 e 60 dias depois veio outro diagnóstico diabetes tipo 2 veio uma família o colesterol veio a diabetes pressão alta hoje ela toma três remédios por dia para controlar a doença e já emagreceu oito quilos estou na batalha e já estou conseguindo bastante legumes coisas mais leves então mudou tudo só tem que tomar cuidado opa deixa eu ficar aqui um beleza toma cuidado diminui o açúcar que o negócio de diabetes é perigoso meio dia 53 você que está em casa já pensou em sentir a experiência de voar mas sem precisar passar a medorreia de saltar de paraquedas eu não tenho coragem mas tem um outro negócio que eu acho que é o top você sabia que é possível aqui em Brasília um simulador de voo tem permitido que adultos e crianças vivam essa experiência incrível a repórter Vanessa Vitória foi até lá conferir olha só o sonho de voar assim sem asas sem paraquedas de cabeça para baixo girando até de cambalhota todas essas acrobacias só são possíveis por causa da força do vento a sensação ali vai ser a mesma de voar é um equipamento incrível que foi desenvolvido para treinamento de paraquedistas militares quem olha assim até pensa que o corpo do flyer pessoa que está dentro do túnel está desafiando a lei da gravidade mas não é nada disso é essa máquina que controla tudo força velocidade do vento que no caso de voadores mais experientes pode chegar a 320 km por hora a velocidade do vento ela sempre é adequada de acordo com o peso do flyer a velocidade em torno ali de uns 60 a 80 km por hora para crianças e atingimos para adulto ali em torno de 200 km por hora a máquina de voar tem mais ou menos 15 metros de altura nela crianças a partir de 3 anos de idade podem ter a sensação incrível de estar no céu já voamos aqui com cadeirantes com pessoas com síndrome de Dow deficiências leves deficiências físicas mentais hoje vamos acompanhar os voos de dois flyers David 10 anos e Renata de 61 é aquela coisa coragem a gente não tem mas vontade tem aí a gente vai de qualquer jeito eu acho que é uma sensação muito legal mas dá um medinho no treinamento dicas de como se comportar dentro do túnel de vento e até como se comunicar já que lá não dá pra falar primeiro sinal nosso meio de comunicação lá dentro do túnel de vento relaxa ok está tudo bem a posição está ótima ah tem uma coisa que o Davi quer perguntar se acaba a energia aqui o que acontece então quando acaba a energia o túnel de vento ele desliga mas ele tem um tempo hábil pra reduzir o vento vai reduzindo o ventinho aos poucos e nós vamos descendo equipamento de segurança check estamos devidamente orientados treinados prontos pra voar vamos lá vamos nessa vamos lá vamos eu fui a primeira funciona assim são dois minutos na primeira experiência um minuto de voo descansa e volta tudo com auxílio do instrutor agora é a vez do Davi nosso voador mirim e por último chegou a hora da Renata experimentar a sensação de voar nossa flyer que de idosa não tem nada gente do céu é uma sensação incrível de liberdade não dá nem pra descrever só sentindo pra saber eu amei e eu não fui a única que amou voar ah eu achei super divertido eu quero ir de novo era como se eu estivesse voando mesmo meu pai foi piloto da força aérea então agora eu entendo a paixão dele pelo ar gente é algo assim fora do comum não vejo a hora de repetir é fantástico super seguro o instrutor dá uma segurança pra gente enorme né eu tô super empolgada com você parar de rir de tão maravilhoso que foi que legal qualquer dia vou eu lá ainda não fui hein pessoal do iFly quero viver essa experiência também oi gente nós queremos mostrar agora uma história que vai te inspirar nesse começo de semana o que pode acontecer na sua vida que te barra de atingir o seu sonho uma bailarina aqui do Distrito Federal a Maria Eduarda Meireles que tem 16 anos de idade essa menina não desistiu e voltou a dançar mesmo depois de ter perdido um dos dedos do pé num acidente de carro em outubro do ano passado durante todos esses meses a Maria Eduarda precisou passar por um processo de readaptação e agora ela está retomando essa grande jornada de viver o sonho de ser bailarina quem está com ela agora e vai contar os detalhes dessa história pra gente é o repórter Maicon Leão a bailarina é brasiliense merece ter essa história contada aqui no nosso jornal né Maicon? Exatamente brasiliense aqui do Guará viu Malta? E olha um detalhe importante essa história tinha tudo pra ser uma daquelas cheias de tristeza lamentação mas a nossa bailarina tá aqui assim ó sorrindo toda feliz porque ela retomou os palcos vamos começar já contando de como é que foi essa volta no sábado aí a gente recapitula um pouquinho sobre essa história como é que foi sorrisão todo aí pela apresentação de sábado boa tarde Isso mesmo a apresentação de sábado foi incrível o público que estava lá estava muito animado e durante a semana eu fiquei muito ansiosa mas foi uma mistura de sentimentos então tinha dia que eu olhava no espelho a minha coreografia e eu não gostava criticava bastante ficava triste por querer voltar pra outubro do ano passado onde eu estava muito melhor né que estava realmente ensaiando sempre pra quem está em casa rapidinho só pra eu explicar pra quem está em casa ela falou agora sobre outubro é porque justamente em outubro ela ia participar de um dos maiores festivais de balé do Brasil que acontece em Joinville ela estava me contando que todo bailarino sonha a vida inteira com esse festival e ela tinha conseguido classificar junto com os coleguinhas e eles estavam indo em uma van pra participar desse festival quando lá próximo sofreram um acidente eles acabaram machucando ela teve o dedinho do pé amputado e de lá pra cá começou essa batalha de novo pra voltar aos palcos como é que foi esses primeiros momentos quando você descobriu que não ia poder fazer aquela apresentação e que não ia ter mais obstáculos pela frente pra superar eu fiquei muito triste porque eu tinha lutado bastante ensaiado muito feito muita aula pra poder apresentar em Joinville mas depois que eu descobri com o tempo quando voltei pra Brasília eu fui entendendo que as vezes não era a hora disso acontecer Malta ela tem uma maturidade que eu fico assim enquanto a gente conversa muito até surpreso com essa situação muitas outras pessoas teriam dificuldade de enfrentar a vida dessa forma de encarar da forma como ela vem encarando ela tava me contando que no meio do caminho até a forma dela pensar dela encarar as coisas mudaram bailarina tem muita disciplina ela mantém mas agora você começou a ver a vida de um pouquinho diferente porque que mudou agora eu sinto que a qualquer momento a vida pode realmente acabar então a gente tem que ver cada minutinho feliz com aquilo que tá acontecendo viver mesmo o presente então acho que agora eu tenho eu penso mais que a qualquer momento pode acabar então aproveito as pessoas que estão do meu lado meus amigos famílias meus professores e deixo pra pensar no futuro depois e aproveitou também pra dedicar firme esse tempo pra voltar pro palco isso mesmo fiz muita aula ensai bastante pra quem tá em casa entender um pouquinho de como é que foi essa rotina ela ia de que horas até que horas que eu fiquei sabendo que você ficava até tarde na escola né então ano passado eu chegava 4 horas e saia 10 e aí esse ano agora na minha nova rotina eu tô chegando 3 horas da tarde e saindo 10 da noite que é pra intensificar mesmo pra voltar isso mesmo e Malta ela tava me falando outra coisa que é sobre até mesmo a autocrítica ela comentando que os passos não estão como estavam lá em outubro eu queria que estivesse lá mas até a forma de você encarar essa evolução mudou também mudou por mais que as vezes eu fico bem brava com o processo que é bem demorado precisa de muita paciência tem dias que eu faço a aula eu só consigo sentir orgulho por terem passado só 5 meses e eu estar bem e ter tido disciplina todos esses meses pra poder ir pras aulas e quem tem acompanhado tudo isso é o papai e a mamãe coruja vem cá pra gente contar um pouquinho dessa evolução foi um momento muito marcante pra ela nesse momento de voltar pro palco mas também pra vocês foi muito importante pra gente porque a gente viu o sofrimento dela o amor dela pelo palco pelo balé e por tudo mais era tão forte que fazia a gente sofrer por ela estar sofrendo de não estar no palco então vê-la ali dançando e porque a gente realmente tivemos a sensação que poderíamos ter perdido a Maria Eduarda naquele momento então vê-la dançando realizando o sonho dela pra gente já valeu o Chorão é meu marido ele chorou mais do que eu com certeza mas foi muito muito emocionante a plateia toda foi muito bonito de ver os professores dela lá foi bom foi muito bom você tava até comentando que muita gente falava nossa mas é só um dedinho não vai atrapalhar muito mas assim é um dedinho que é um dos pilares fundamentais pra que ela consiga executar os passos né é na verdade o dedo o do meio né Maria é o Mindinho ele não faria tanta diferença assim porque ela 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 a gente fala que não dá o apoio na sapatilha e querendo ou não fazia parte dali na hora que ela juntava o pezinho dela pra colocar na sapatilha então fez muita diferença sim com certeza e é o que a gente fala Deus fez a Maria Eduarda com cinco dedinhos no pé direito então ela tinha que ter os cinco né agora é trabalhar com quatro não vai ter jeito e a forma como ela encara essa situação é um show até mesmo pros pais né sim sim ela tem surpreendido muito a gente ela madureceu muito ela agora sabe que ela precisa se colocar que ela precisa falar o que ela pensa porque antes ela segurava muito pra ela isso então acho que ela mudou muito foi ótimo todo mundo aprendendo com essa situação e o melhor de tudo é todo mundo podendo ver de volta agora a Maria Eduarda nos palcos ensaiando dedicando porque o sonho o objetivo eu fiquei sabendo que é ir pra Vemville de novo quer chegar lá agora pra se apresentar isso mesmo já ensaiamos esse sábado a gente apresentou as coreografias que vamos levar pra Joinville e se tudo der certo em julho eu tô lá é isso parabéns Gil por tudo e até pela sua apresentação do fim de semana e pelo show que ela dá pra gente né Malta de como encarar a vida nem parece tem só 16 anos Maria Eduarda que na entrevista com você Maicon falou sorridente serena e calma mas eu pesquei ali no meio da fala dela a realidade das coisas ela disse não é sempre que eu tô com esse bom humor às vezes eu fico nervosa com o meu processo de amadurecimento e de progresso mas mesmo assim ela supera então pra você que tá em casa tá enfrentando uma dificuldade saiba de uma coisa Maria Eduarda tá pra provar que não é fácil mesmo e que a gente não faz isso sempre com um sorriso no rosto porque somos humanos mas o valor da pessoa está em mesmo diante da falta de motivação da tristeza da decepção continuar firme no propósito é por isso que hoje ela tá sorrindo porque ela continuou firme no propósito obrigado Maicon pelas informações e pela entrevista com a Maria Eduarda boa sorte pra ela vamos voltar a falar agora da nossa vida do dia a dia da rotina do aumento das coisas o preço dos combustíveis está entre as maiores pressões da inflação do mês de março e o resultado do IPCA 15 que é uma espécie de prévia da inflação do mês e foi divulgada na semana passada veja só ainda nem levou em conta os efeitos da guerra na Ucrânia e a alta global do preço do petróleo se na bomba de combustível o preço a pagar dispara o mesmo não acontece na contagem de litros gasolina esquece tá difícil tá mais caro que a carne a insatisfação é ainda maior para quem atravessa o país transportando mercadorias quanto mais caro o valor do óleo diesel menos dinheiro no bolso ao fim de cada viagem o valor total de despesa que a gente gastava aumentou um 30% aí no preço final por causa do combustível por causa do combustível no Tocantins essa semana eu passei lá o diesel tava 7,10 a gasolina 7,20 dados do índice nacional de preços ao consumidor amplo 15 que calcula a prévia da inflação oficial apontam que o preço da gasolina subiu 0,83% esse mês o aumento se deve ao reajuste de 18,77% do combustível nas refinarias no último dia 11 em relação ao óleo diesel a alta foi de 4,10% já o gás veicular o aumento foi de 5,89% o etanol foi a exceção com queda de 4,70% para tentar segurar a escalada no preço do combustível os governos estaduais congelaram as alíquotas do ICMS o imposto aplicado em bens de consumo por mais 90 dias por enquanto a medida não teve o efeito esperado e até o fim do ano a tendência é de novos reajustes principalmente em razão do conflito entre a Ucrânia e a Rússia terceira maior produtora de petróleo no mundo a guerra faz com que a Rússia reduza muito a sua produção de petróleo são 3 milhões de barris de petróleo que deixam de ser produzidos deixam de ser entregues à economia mundial no momento em que as economias estão se recuperando quem dera se fosse só combustível né mas no rol dos prejuízos provocados pela guerra está também a ameaça de uma crise global de alimentos para a organização das Nações Unidas o desequilíbrio na oferta de fertilizantes por causa do conflito pode sim impactar a produção agrícola mundial e aumentar o número de pessoas que passam fome aplicados na terra eles oferecem às plantas nutrientes que o solo não tem sem os fertilizantes produzir em larga escala é inviável se a planta não receber esse ingrediente não tem desenvolvimento não tem produção a guerra na Ucrânia afetou diretamente o comércio internacional desses insumos e as sanções movidas contra a Rússia um dos maiores produtores globais impedem que o país venda fertilizantes para antigos parceiros os efeitos dessa escassez mundial de fertilizantes começam a ser sentidos no Brasil aqui no chamado Cinturão Verde de São Paulo região onde é produzida boa parte das hortaliças vendidas na maior metrópole do país os agricultores já estão pagando mais pelos insumos e afirmam que essa conta será dividida com o consumidor seu Josemir produz alface beterraba cebolinha ele conta que no início do ano pagava 200 reais em um saco de 50 quilos de fertilizante que agora sai por quase 350 da maneira que está ocorrendo creio eu que o prazo de 30 dias é o suficiente para o consumidor sentir no bolso o peso dos aumentos dos fertilizantes já este produtor de soja feijão e milho do interior de São Paulo usa outra estratégia tem antecipado as compras começou a estocar fertilizantes e estuda moderar o uso do produto o que deve implicar em colheitas menores se a gente reduzir a adubação a gente vai ter uma queda de produtividade se a gente reduzir a área a gente vai ter uma produtividade boa mas uma área menor e portanto uma produção menor na fazenda desequilíbrio que preocupa a FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura Segundo Júlio Berdeguer representante da entidade na América Latina a falta de fertilizantes pode diminuir a produção e aumentar ainda mais a inflação dos alimentos na região e ele sugere que os países se unam para que a guerra não agrave ainda mais a fome e a desnutrição Mas a paz está longe no último dia da visita à Europa o presidente norte-americano Joe Biden foi até um campo de refugiados ucranianos na Polônia só que bem perto dali a Rússia ainda continuava a bombardear a cidade de Lviv uma das principais rotas de fuga dos civis na guerra A sopa quente e o teto seguro para passar a noite representam um alívio e tanto para este menino que passou os últimos dias escondido com a família no porão de casa em Mariupol a cidade que foi praticamente destruída pelas bombas do exército de Putin Se não tivéssemos saído ontem hoje não teríamos conseguido disse o pai do garoto que agora está neste abrigo no noroeste do país Muita gente não teve a mesma sorte mais de 2 mil civis perderam a vida só em Mariupol Segundo a OMS 72 instalações médicas da Ucrânia já foram bombardeadas desde o início da invasão da Rússia A Organização Mundial da Saúde manifestou preocupação e teme que os hospitais tenham se tornado uma espécie de alvo estratégico No norte do país segundo as autoridades ucranianas a cidade que abriga trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl foi tomada pelos russos neste sábado Três explosões foram registradas em Lviv a poucos quilômetros de distância da fronteira com a Polônia onde o presidente americano encerrou a viagem de quatro dias pela Europa John Biden se encontrou com o presidente polonês e com integrantes do governo da Ucrânia A OTAN está unida podem contar com isso pela liberdade de todos nós declarou Biden durante a reunião num hotel em Varsóvia Ainda na capital da Polônia Biden chamou Putin de cínico e carniceiro e anunciou que os Estados Unidos vão acolher 100 mil refugiados A Itália já recebeu mais de 70 mil ucranianos 1.600 chegaram aqui só de ontem para hoje segundo dados divulgados neste sábado pelo governo do país que quer usar imóveis confiscados da máfia italiana para abrigar refugiados Embora estejamos no Brasil em paz com nenhuma guerra a vida aqui também não está muito fácil para os brasileiros por isso morar num país com economia mais estável com mais emprego salários melhores é o sonho de milhares de nós O Canadá tem se tornado um dos destinos favoritos Durante a pandemia a procura dobrou Nas redes sociais de Letícia a trajetória é de quase um ano na cidade de Ottawa capital do Canadá Quando eu terminei o ensino médio meu pai falou que não queria que eu fosse para a universidade direto então eu fui para o Canadá fazer um intercâmbio para aprender francês porque é um país bilíngue então eu falei é uma boa ideia aprender o idioma diferente que não seja só inglês a gente aprende na prática Eduarda irmã mais velha de Letícia vive no Canadá há mais tempo cinco anos chegou para estudar inglês e hoje está perto de conseguir o visto de residência Se você for garçonete se você for médico se você for engenheiro todo mundo está no mesmo patamar aqui todo mundo se respeita e tem possibilidade de ganhar salários muito bons Dados do governo canadense mostram que no ano passado mais de 11 mil brasileiros receberam a autorização de residência permanente mais que o dobro de antes da pandemia A crise socioeconômica do Brasil e a necessidade do Canadá em obter mão de obra ajudam a explicar a disparada de brasileiros rumo ao país norte-americano mas se mudar para lá não é tão simples como muita gente pensa Você tem algumas possibilidades que é você investir ou fazer um curso que você tem direito a estágio por um período de dois anos depois desses dois anos você consegue mais três anos de visto com esses cinco anos de visto de trabalho e estudo você consegue aplicar para residência permanente Portugal é outro destino muito procurado por quem quer viver no exterior De dois mil e dezenove até o ano passado o serviço de estrangeiros e fronteiras do país teve um aumento de quase quarenta por cento nos vistos de brasileiros residentes A Irlanda também atrai No mesmo período houve um aumento de cento e trinta por cento dos vistos ativos de brasileiros que moram por lá São pessoas como Naomi que buscam uma vida diferente no exterior Depois de fazer um curso no Canadá se apaixonou pelo país Agora planeja se mudar com o marido e os gatos até o fim do ano Voltei com essa vontade de fortalecer minha carreira na questão de estudo mas com a experiência do Canadá Para mim foi um diferencial foi um divisor de águas Eu termino a edição de hoje mandando um abraço carinhoso para o Richard Alves brasileiro que nesse momento nos acompanha direto de Passo de Arcos em Lisboa Oh que chique Muito obrigado que você com o nosso jornal Mate a Saudade de Brasília Um abraço para todo mundo aí dos portugueses que estão nos acompanhando Você fica agora com o SBT Esportes Brasília